E no futebol show, Claudião, o destaque de hoje é às sete da noite, o Confiança, hein? Recebendo o Náutico na Arena Batistão pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B Ribarajulipa e Pimba da Gorduchinha, meu garotinho. Acontece que o Dragão, ele precisa da vitória, o negócio não é brincadeira não, precisa dessa vitória pra continuar a luta contra o rebaixamento, hein, Foquinha? Não tem muita conversa não, né, com as quais de um 7-1, caô, caô, não. É resultado, resultado. Com 34 pontos, o Confiança ocupa a 18ª colocação. Jogadores realizaram o último treino antes do jogo. Ontem à tarde, no centro de treinamento, Sabino Ribeiro, o lateral Jonathan Bocão e o atacante Neto Berola cumpriram a suspensão e ficam à disposição do técnico Luizinho Lopes. Já o zagueirão Nirley, cadê o Nirley, hein, zagueirão? Aqui, ó, ele fala sobre o jogo dessa noite. Nirley, fala que eu te escuto, garotão. Não deixar escapar essa oportunidade, a gente sabe que o torcedor vai voltar a encher a arena, então a gente confia que a gente vai fazer um grande jogo e conseguir a vitória. O Náutico está vivo ainda na competição, está brigando pelo acesso, então vai ser um jogo muito difícil. Querendo ou não, tem a nossa atenção também de conseguir a vitória, então isso acaba deixando o jogo ainda mais difícil. E aí Obrigado.